Martins Bezabel, Martins Bezabel Vamos de nascer das cintas Pra andar de uma florida Com calor as mãos unidas Na cabeça um grão de reto A ala de combo de turismo Cantando roupa no ferriso Já vai gostar quando põe caroncou E o alfante O melhor para eu ter na madrugada Eu tenho para o tempo Maravilhosa de água e franqueou o café O povo que as pessoas sabem que o café Tão bonita 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 Sorri, sorri, não tem que me apagiar de ti Não chorei, não chorei, não chorei Quando morreu até sorri, mas no mundo só Eu gostei, mas não gostei de sempre Desafor, 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 desafor Sou bem, tudo pode vir Sorri, 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 a ver que não vai estar Não chorei, não chorei Não chorei, como morreu até sorri, mas no mundo só Sempre sonhamos com mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu abrigo e valeu Quando a saudade bate forte envolvente Eu me possuía na sua intenção Com a minha cuca naquele momento quente Em que casera, meu coração Não chorei, não tem que me apagiar de ti Não chorei, não chorei, não chorei Só me sim, eu abrigo e valeu Eu sei que eu abrigo e nem sei E aí